Acaba de nascer o dia 24 de abril de 1985 em São João del Rei. Hoje é um dia muito especial para essa cidade. Hoje é o dia em que ela vai enterrar um dos seus mais ilustres conterrâneos, o presidente Tancredo Neves. Vamos seguir a sua vida de sol a sol. No princípio da manhã uma pequena multidão se concentrava já aqui na avenida Rui Barbosa, a avenida principal de São João del Rei. Por aqui passará o corpo do presidente Tancredo Neves. Por aqui já estão famílias, jovens e sobretudo vendedores da bandeira do Brasil. O sol já está se pondo atrás da Serra do Lenheiro. Termina o dia 24 de abril de 1985 em São João del Rei. Terminou a nossa reportagem. De sol a sol, a cidade viveu a despedida do seu grande líder, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Nós estamos precisando de nós. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves-Anshia o gira-se. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Legenda Adriana Zanotto